Eu gosto demais O vento a soprar, passam na janela E eu me minto, deitado na cama Olhando ao meu lado, o amor me fala E diz que me ama O vinho a chupar e o vento que sobra E entre os olhos do rio Romance que chora Um beijo na boca Um outro que se guiar E pela noite de fora Só Deus se abençoe Tempo no norte de água O mais canso e o mar espelho Fortele-se a chama Há o amor que ama Como um passadinho Eu gosto demais Das noites de inferno Até no mar Respiro ao teu ar Mais doce e mais tempo O vinho a chupar e o vento que sobra E entre os olhos do rio E entre os olhos do rio Um anjo que chora Um beijo na boca Um outro que se guiar E pela noite de fora Só Deus se abençoe Só Deus se abençoe Só Deus se abençoe Um beijo na boca Olhando ao meu lado O amor me fala E diz que vinha Ouvi-me a chupar E o vento que sobra E entre os olhos do rio E entre os olhos do rio Um anjo que chora Um beijo na boca Um beijo na boca Um outro que se guiar E pela noite de fora E pela noite de fora Só Deus se abençoe O vinho a chupar e o vento que sobra E entre os olhos do rio Um anjo que chora Um beijo na boca Um outro que se guiar E pela noite de fora Só Deus se abençoe Um outro que se guiar 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 Um outro que se guiar